Pois é, pessoal, foi divulgado o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil com relação ao mês de novembro. Primeiramente, boa tarde a todos. Gente, acabou de ser divulgado o calendário oficial, tá? O calendário de pagamento foi publicado hoje pelo Ministério da Cidadania. Eu sei que vários beneficiários já sabem a sua data de recebimento, porém, eu ainda não tinha trago aqui no canal o calendário oficial de pagamentos como eu faço todos os meses. Então, eu estou aqui repassando para vocês as datas oficiais, inclusive, final do NIS 1 já começou a receber o pagamento hoje, dia 17, tá bom? Então, NIS final 1 recebe hoje, dia 17 de novembro. NIS final 2, dia 18. NIS final 3, dia 21. NIS final 4, dia 22. NIS final 5, dia 23. NIS final 6, dia 24. NIS final 7, dia 25. NIS final 8, dia 28. NIS final 9, dia 29. E o NIS final 0, dia 30. Lembrando, pessoal, que aqueles beneficiários que recebem numa segunda-feira já podem estar sacando benefício no sábado, tá? Então, você observa aí o seu NIS. Se cair numa segunda-feira, você já pode estar sacando no sábado mesmo. Beleza, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui abaixo do vídeo. Se inscreve em nosso canal também para você não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.